Você que quer mudar de vida, conquistar a independência financeira, seja uma revendedora da SA Semi Joias. Olha, na SA sempre tem uma nova coleção para que você possa renovar o seu estoque e, claro, fazer novas vendas. Essas peças que estão aqui na bancada fazem parte da nova coleção da SA, que é a coleção da Ingrid Feijó, inspirada nos animais, na natureza e, claro, tem as peças tradicionais também. Para você que quer ser revendedora, conheça as condições especiais da SA Semi Joias. Não perde tempo. Faz o seguinte, vai lá na loja da SA ou então manda a sua mensagem agora pelo WhatsApp. O número está aqui na tela, viu? 988213524. Só não perca essa oportunidade.